Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei quem sou eu Sou das águas sagradas, de mamãe é manja Sou mate pescador, do fundo do mar Sou das águas sagradas, do fundo do mar Sou mate pescador, de mamãe é manja Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei quem sou eu Sou das águas sagradas, do fundo do mar Sou mate pescador, de mamãe é manja Sou das águas sagradas, de mamãe é manja Sou mate pescador, do fundo do mar Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei quem sou eu Sou das águas sagradas, de mamãe é manja Sou mate pescador, de mamãe é manja Sou mate pescador, do fundo do mar Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei quem sou eu Sou das águas sagradas, de mamãe é manja Sou mate pescador, do fundo do mar Sou das águas sagradas, de mamãe é manja Sou mate pescador, do fundo do mar Sei, 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 sei quem sou eu Sei, 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 sei quem sou eu A trilharia já salvei A trilharia já salvei Lá na ribeira deu sinal Lá na ribeira deu sinal A trilharia já salvei A trilharia já salvei Lá na ribeira deu sinal Lá na ribeira deu sinal Seu marieiro aguenta o leme Seu marieiro aguenta o leme Não deixo o bagulho virar Não deixo o bagulho virar A trilharia já salvei A trilharia já salvei Lá na ribeira deu sinal Lá na ribeira deu sinal Seu marieiro aguenta o leme Seu marieiro aguenta o leme Não deixo o bagulho virar Não deixo o bagulho virar A trilharia já salvei A trilharia já salvei A trilharia já salvei Lá na ribeira deu sinal Lá na ribeira deu sinal Seu marieiro aguenta o leme Seu marieiro aguenta o leme E não deixo o bagulho virar E não deixo o bagulho virar A trilharia já salvei A trilharia já salvei Lá na ribeira deu sinal Lá na ribeira deu sinal Seu marieiro da vaca de ouro Sua morada é em alto mar A sua casa é as ondas sagradas O seu reinado é o mar de Emanjá Seu marieiro da vaca de ouro Sua morada é em alto mar A sua casa é as ondas sagradas O seu reinado é o mar de Emanjá Seu marieiro da vaca de ouro Sua morada é em alto mar A sua casa é as ondas sagradas O seu reinado é o mar de Emanjá Seu marieiro da vaca de ouro Sua morada é em alto mar A sua casa é as ondas sagradas O seu reinado é o mar de Emanjá Seu marieiro da vaca de ouro Sua morada é em alto mar A sua casa é as ondas sagradas O seu reinado é o mar de Emanjá Seu marieiro da vaca de ouro Sua morada é em alto mar A sua casa é as ondas sagradas O seu reinado é o mar de Emanjá Seu marieiro da vaca de ouro Sua morada é em alto mar A sua casa é as ondas sagradas O seu reinado é o mar de Emanjá Seu marieiro da vaca de ouro Sua morada é em alto mar Marujo bebe na boca do garrafão Pisa de pé em pé pra não cair no chão Marujo bebe na boca do garrafão Pisa de pé em pé pra não cair no chão Marujo bebe na boca do garrafão Marujo bebe na boca do garrafão Samba a noite inteira Pisa de pé em pé pra não cair no chão Marujo bebe na boca do garrafão Pisa de pé em pé pra não cair no chão Marujo bebe na boca do garrafão Samba a noite inteira Pisa de pé em pé pra não cair no chão Marujo bebe na boca do garrafão Marujo bebe na boca do garrafão Marujo bebe na boca do garrafão Pisa de pé em pé pra não cair no chão Marujo bebe na boca do garrafão Marujo bebe na boca do garrafão Samba a noite inteira com a garrafa na mão Marujo bebe na boca do garrafão Samba a noite inteira com a garrafa na mão Marujo bebe na boca do garrafão Pisa de pé em pé pra não cair no chão Marujo bebe na boca do garrafão Pisa de pé em pé pra não cair no chão Ô seu Martim, cadê as ondas do mar? Ô seu Martim, cadê as ondas do mar? Não sei, deixei muito longe Pisei na Umbanda e vim trabalhar Não sei, deixei muito longe Pisei na Umbanda e vim trabalhar Ô seu Martim, cadê as ondas do mar? Ô seu Martim, cadê as ondas do mar? Não sei, deixei muito longe Pisei na Umbanda e vim trabalhar Ô seu Martim, cadê as ondas do mar? Ô seu Martim, cadê as ondas do mar? Não sei, deixei muito longe Pisei na Umbanda e vim trabalhar Não sei, deixei muito longe Pisei na Umbanda e vim trabalhar Ô seu Martim, cadê as ondas do mar? Ô seu Martim, cadê as ondas do mar? Não sei, deixei muito longe Pisei na Umbanda e vim trabalhar Não sei, deixei muito longe Pisei na Umbanda e vim trabalhar Ô seu Martim, cadê as ondas do mar? Ô seu Martim, cadê as ondas do mar? Não sei, deixei muito longe Pisei na Umbanda e vim trabalhar Ô seu Martim, cadê as ondas do mar? 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 Mate pescador tá na hora A sua jangada tá no mar A onda já lhe chamou Iemanjá vai te levar A onda já lhe chamou Iemanjá vai te levar Mate pescador tá na hora A sua jangada tá no mar Mate pescador tá na hora A onda já lhe chamou Iemanjá vai te levar Mate pescador tá na hora A sua jangada tá no mar Mate pescador tá na hora A sua jangada tá no mar A onda já lhe chamou Iemanjá vai te levar A onda já lhe chamou Iemanjá vai te levar Mate pescador tá na hora A sua jangada tá no mar A onda já lhe chamou Iemanjá vai te levar A onda já lhe chamou Iemanjá vai te levar Mate pescador tá na hora A sua jangada tá no mar Mate pescador tá na hora A sua jangada tá no mar A onda já lhe chamou Iemanjá vai te levar Mate pescador tá na hora A sua jangada tá no mar A onda já lhe chamou, Iemanjá vai te levar A onda já lhe chamou, Iemanjá vai te levar A onda já lhe chamou, Iemanjá vai te levar Pode pescar tudo, tá na hora, a sua jantada tá no mar Pode pescar tudo, tá na hora, a sua jantada tá no mar Salve os marujos! Salve! Marinheira é hora, é hora de vir trabalhar Marinheira é hora, é hora de vir trabalhar É pau, é chuva, é pedra, marujo nas ondas do mar É pau, é chuva, é pedra, marujo nas ondas do mar Marinheira é hora, é hora de vir trabalhar Marinheira é hora, é hora de vir trabalhar É pau, é chuva, é pedra, marujo nas ondas do mar É pau, é chuva, é pedra, marujo nas ondas do mar Marinheira é hora, é hora de vir trabalhar Marinheira é hora, é hora de vir trabalhar É pau, é chuva, é pedra, marujo nas ondas do mar É pau, é chuva, é pedra, marujo nas ondas do mar Marinheira é hora, é hora de vir trabalhar É pau, é chuva, é pedra, marujo nas ondas do mar É pau, é chuva, é pedra, marujo nas ondas do mar Marinheira é hora, é hora de vir trabalhar Marinheira é hora, é hora de vir trabalhar É pau, é chuva, é pedra, marujo nas ondas do mar Marinheira é hora, é hora de vir trabalhar É pau, é chuva, é pedra, marujo nas ondas do mar É pau, é chuva, é pedra, marujo nas ondas do mar Marinheira é hora, é hora de vir trabalhar Marinheira é hora, é hora de vir trabalhar É pau, é chuva, é pedra, marujo nas ondas do mar Marinheira é hora, é hora de vir trabalhar Marinheiro, é hora, é hora de me trabalhar É pau, é chuva, é pedra, marujo nas ondas do mar É pau, é chuva, é pedra, marujo nas ondas do mar Ô marinheiro de Aruanda Marinheiro, vamos todos saravar Marinheiro, no terreiro de Umbanda Marinheiro, com as bênçãos de Oxalá Marinheiro, ô marinheiro de Aruanda Marinheiro, faz amor pros filhos seus Marinheiro, ilumina meu caminho Marinheiro, sou eu, sou eu Marinheiro, ô marinheiro de Aruanda Marinheiro, vamos todos saravar Marinheiro, no terreiro de Umbanda Marinheiro, com as bênçãos de Oxalá Marinheiro, marinheiro de Aruanda Marinheiro, faz amor pros filhos seus Marinheiro, ilumina meu caminho Marinheiro, sou eu, sou eu Marinheiro, ô marinheiro de Aruanda Marinheiro, vamos todos saravar Marinheiro, no terreiro de Umbanda Marinheiro, com as bênçãos de Oxalá Marinheiro, marinheiro de Aruanda Marinheiro, faz amor pros filhos seus Marinheiro, ilumina meu caminho Marinheiro, sou eu, sou eu Marinheiro, ô marinheiro de Aruanda Marinheiro, vamos todos saravar Marinheiro, no terreiro de Umbanda Marinheiro, com as bênçãos de Oxalá Marinheiro, ô marinheiro de Aruanda Marinheiro, faz amor pros filhos seus Marinheiro, ilumina meu caminho Marinheiro, sou eu, sou eu Marinheiro, ilumina meu caminho Marinheiro, sou eu, sou eu Marinheiro, ilumina meu caminho Marinheiro, sou eu, sou eu Marinheiro, ilumina meu caminho Marinheiro, sou eu, sou eu Marinheiro Eu sou um marujo velho, na terra sou pensador Eu sou um marujo velho, na terra sou pensador O mar é quem me balança, as ondas que me criou O mar é quem me balança, as ondas que me criou Eu sou um marujo velho, na terra sou pensador O mar é quem me balança, as ondas que me criou Eu sou um marujo velho, na terra sou pensador Eu sou um marujo velho, na terra sou pensador O mar é quem me balança, as ondas quem me criou Eu sou um marujo velho, na terra sou pensador O mar é quem me balança, as ondas quem me criou O mar é quem me balança, as ondas que me criou Eu sou o marujo velho, na terra sou pensador O mar é quem me balança, as ondas que me criou O mar é quem me balança, as ondas que me criou Eu sou o marujo velho, na terra sou pensador Eu sou o marujo velho na terra sou pensador O mar é quem me balança as ondas que me criou Eu sou o marujo velho na terra sou pensador O mar é quem me balança as ondas que me criou O mar é quem me balança, as ondas quem me criou Eu sou o marujo velho, na terra sou pensador Eu sou o marujo velho, na terra sou pensador Quem sou eu nem sei, quem eu sou sei lá Quem sou eu nem sei, quem sou eu sei lá Sou o mar de pescador, sou o mar de parangola Sou o mar de pescador, sou o mar de parangola Quem sou eu nem sei, quem eu sou sei lá Quem sou eu nem sei, quem eu sou sei lá Sou o mar de pescador, sou o mar de parangola Sou mate pescador, sou mate em parangola Quem sou eu, nem sei, quem eu sou, sei lá Sou mate pescador, sou mate em parangola Quem sou eu, nem sei, quem eu sou, sei lá Quem sou eu? Nem sei quem eu sou, sei lá Sou matripescador, sou matriparangola Sou Matipescador, sou Matiparangola Nem sou eu? Nem sei quem eu sou, sei lá Sou matripescador, sou matriparangola Sou matim pescador, sou matim parangola Quem sou eu nem sei, quem eu sou, sei lá Quem sou eu nem sei, quem eu sou, sei lá Sou matim pescador, sou matim parangola Sou matim pescador, sou matim parangola Quem sou eu nem sei, quem eu sou, sei lá Quem sou eu, nem sim, quem eu sou, sei lá Sou matim pescador, sou matim parangola Sou matim pescador, sou matim parangola Quem sou eu, nem sim, quem eu sou, sei lá Quem sou eu, nem sim, quem eu sou, sei lá Venho de longe minha janga da rimar Há muito tempo eu sou remador A lua nova clareia em alto mar Sou marinheiro, sou matim, parangola Venho de longe minha janga da rimar Há muito tempo eu sou remador A lua nova clareia em alto mar Sou marinheiro, sou matim, parangola Venho de longe minha janga da rimar Há muito tempo eu sou remador A lua nova clareia em alto mar Sou marinheiro, sou matim, parangola Venho de longe minha janga da rimar Há muito tempo eu sou remador A lua nova clareia em alto mar Sou marinheiro, sou matim, parangola Venho de longe minha janga da rimar Há muito tempo eu sou remador A lua nova clareia em alto mar Sou marinheiro, sou matim, parangola Venho de longe minha janga da rimar Há muito tempo eu sou remador A lua nova clareia em alto mar Sou marinheiro, sou matim, parangola Venho de longe minha janga da rimar Há muito tempo eu sou remador A lua nova clareia em alto mar Sou marinheiro, sou matim, parangola Venho de longe minha janga da rimar Há muito tempo eu sou remador A lua nova clareia em alto mar Sou marinheiro, sou matim, parangola Venho de longe minha janga da rimar Há muito tempo eu sou remador Seu matim pescador, sarava nosso umbanda Seu matim pescador, sarava nosso umbanda Ô salve, salve, as ondas do mar Ô salve, salve, seu matim sarava Ô salve, salve, as ondas do mar Ô salve, salve, seu matim sarava Seu matim pescador, sarava nosso umbanda Seu matim pescador, sarava nosso umbanda Ô salve, 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 seu matim sarava Ô salve, 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 as ondas do mar Ô salve, salve, seu matim sarava Seu matim pescador, sarava nosso umbanda Seu matim pescador, sarava nosso umbanda Ô salve, 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 seu matim sarava Seu matim pescador, sarava nosso umbanda Seu matim pescador, sarava nosso umbanda Ô salve, 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 seu matim sarava Seu matim pescador, sarava nosso umbanda Seu matim pescador, sarava nosso umbanda Ô salve, salve, as ondas do mar Ô salve, salve, seu matim sarava Ô salve, salve, as ondas do mar Ô salve, salve, seu matim sarava Seu matim pescador, sarava nosso umbanda Seu matim pescador, sarava nosso umbanda Ô salve, salve, as ondas do mar Ô salve, salve, seu matim sarava Oh, salve, salve, as ondas do mar Oh, salve, salve, seu Matim Saravá Samba de pescador, Saravá na sumanda Samba de pescador, Saravá Foi lá no alto mar Eu vi manjar trabalhar Foi lá no alto mar Eu vi manjar trabalhar Trabalhar, trabalhar, trabalhar Com a força do vento, com a força dos astros, com a força do mar E-rê-rê-rê-rê-rê-rê-á A doce aba é a rainha do mar E-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-á A doce aba é a rainha do mar Foi lá no alto mar Eu vi manjar trabalhar Foi lá no alto mar Eu vi manjar trabalhar Trabalhar, trabalhar, trabalhar Com a força do vento, com a força dos astros, com a força do mar E-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-á A doce aba é a rainha do mar E-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-á-á A doce aba é a rainha do mar A doce aba é a rainha do mar A doce aba é a rainha do mar Cuidado, jangadeiro, quando a sereia cantar Salve todo o povo d'água Salve a rainha do mar Salve a rainha do mar Salve a rainha do mar O jangadeiro vai Do seu rumo não sai O jangadeiro vai Salve o vento vai O jangadeiro vai Do seu rumo não sai O céu azul tão lindo, transparente Convido o jangadeiro pra viajar Quando chega lá no mar A coisa muda O vento vai soprando Sem parar O vento vai soprando Sem parar Vem, jangadeiro, que o tempo mudou Volta, jangadeiro, salve o seu amor Vem, jangadeiro, que o tempo mudou Volta, jangadeiro, que a sereia cantou Jangadeiro vai Jangadeiro vai Só pro vento vai Jangadeiro vai Do seu rumo não sai O jangadeiro vai Só pro vento vai O jangadeiro vai Do seu rumo não sai Céu azul tão lindo, transparente Convido o jagadeiro pra viajar Quando chega lá no mar, a coisa muda O vento vai sofrer sem parar Vem jagadeiro que o tempo mudou Volta jagadeiro que a sereia cantou Vem jagadeiro que o tempo mudou Volta jagadeiro que a sereia cantou O jagadeiro vai O jagadeiro vai O jagadeiro vai Cuidado, jagadeiro Cuidado, jagadeiro Sobe, samarinhero Sobe, samarinhero Salve, samarinhero Salve Ó meu Deus, ó como é triste Teu marinheiro na sonda do mar A proa do peito A proa do peito Seu marinheiro nas ondas do mar e na proa do meu navio Só vejo a sereia cantar, não vejo terra, só vejo é mar Só vejo a sereia cantar Ó meu Deus, é como é triste, seu marinheiro nas ondas do mar Na proa do seu navio, só vejo a sereia cantar Só vejo terra, só vejo é mar, só vejo a sereia cantar Ó meu Deus, é como é triste, seu marinheiro nas ondas do mar E na proa do meu navio, só vejo a sereia cantar Não vejo terra, só vejo é mar, só vejo a sereia cantar Salve os marujos! Salve! Da marinha é marinheiro, no barco é remador Na canoa é canoeiro, salve matinho pescador Na canoa é canoeiro, salve matinho pescador Na marinha é marinheiro, no barco é remador Na canoa é canoeiro, salve matinho pescador Na canoa é canoeiro, salve matinho pescador Na marinha é marinheiro, no barco é remador Na canoa é canoeiro, salve matinho pescador Na canoa é canoeiro, salve matinho pescador Na marinha é marinheiro, no barco é remador Na canoa é canoeiro, salve matinho pescador Na canoa é canoeiro, salve matinho pescador Na marinha é marinheiro, no barco é remador Na canoa é canoeiro, salve matinho pescador Na canoa é canoeiro, salve matinho pescador Na marinha é marinheiro, no barco é remador Na canoa é canoeiro, salve matinho pescador Na canoa é canoeiro, salve matinho pescador Na marinha é marinheiro, no barco é remador Na canoa é canoeiro, salve matinho pescador Na canoa é canoeiro, salve matinho pescador Na marinha é marinheiro, no barco é levador Seu pescador, seu pescador Veio nas ondas do mar Eu vi o balanço do navio Eu vi o remanso do mar Eu vi o clarão da lua Eu vi mamãe em manjar Seu pescador, seu pescador Veio nas ondas do mar Eu vi o balanço do navio Eu vi o remanso do mar Eu vi o clarão da lua Eu vi mamãe em manjar Seu pescador, seu pescador Veio nas ondas do mar Eu vi o balanço do navio Eu vi o remanço do mar Eu vi o clarão da lua Eu vi mamãe em manjar Seu pescador, seu pescador Veio nas ondas do mar Eu vi o balanço do navio Eu vi o remanço do navio Eu vi o remanço do navio Eu vi o remanço do navio Seu pescador, seu pescador Veio nas ondas do mar Eu vi o balanço do navio Eu vi o balanço do navio Eu vi o remanço do mar Eu vi o clarão da lua Eu vi mamãe em manjar Seu pescador, seu pescador Veio nas ondas do mar Atilharia já salvei Atilharia já salvei Atilharia já salvei Atilharia já salvei Lá na ribeira deu sinal Lá na ribeira deu sinal Seu marinheiro aguenta o leme Seu marinheiro aguenta o leme E não deixo o bagul virar Não deixo o bagul virar Atilharia já salvei Atilharia já salvei Lá na ribeira deu sinal Lá na ribeira deu sinal Seu marinheiro aguenta o leme Seu marinheiro aguenta o leme E não deixo o bagul virar E não deixo o bagul virar Ei marinheiro aguenta a maré Maré vai passar É só você ter fé Oh marinheiro Ei marinheiro aguenta a maré Maré vai passar É só você ter fé Maré é só derrubar quem não acredita Quem fala e não faz Quem não luta por conquista Oh marinheiro Ei marinheiro aguenta a maré Maré vai passar É só você ter fé E nessa corrente Eu sou mais você É seu dia a dia Que vai fazer vencer A maré Oh marinheiro Eu viajei Eu viajei camarada O mar inteiro A elemei camarada O mundo inteiro Água salgada Meu mano Quem me criou Eu vim de uma camarada Pro mar eu vou Água salgada Meu mano Quem me criou Eu vim de uma camarada Pro mar eu vou Eu viajei Eu viajei camarada O mar inteiro A elemei camarada O mundo inteiro Água salgada Meu mano Quem me criou Eu vim de uma camarada Pro mar eu vou Água salgada Meu mano Quem me criou Eu vim de uma camarada Pro mar eu vou Foi pelo canto da sereia Que o marinheiro Se encantou com o mar Conheceu Nossa Senhora Hoje ele é filho de Mãe Emanjá Foi pelo canto da sereia Que o marinheiro Se encantou com o mar Conheceu Nossa Senhora Hoje ele é filho de Mãe Emanjá Vem nesse terreiro Os marinheiros Vem nos ajudar Vem trazendo a força E a magia Que só tem no ar Oh Matinho Pescador Que banda é a tua? Bebendo cachaça Caindo na rua Matinho Pescador Que banda é a sua? Bebendo cachaça Caindo na rua Eu bebo minha cachaça Eu bebo muito bem Pago com meu dinheiro Não é da conta de ninguém Matinho Pescador Que banda é a sua? Bebendo cachaça Caindo na rua Oh Matinho Pescador Que banda é a sua? Bebendo cachaça Caindo na rua Matinho Pescador Que banda é a sua? Bebendo cachaça Caindo na rua Eu bebo minha cachaça Eu bebo muito bem Pago com meu dinheiro Não é da conta de ninguém Matinho Pescador Que banda é a sua? Bebendo cachaça Caindo na rua Oh Matinho Pescador Que banda é a sua? Bebendo cachaça Caindo na rua Matinho Pescador Que banda é a sua? Bebendo cachaça Caindo na rua Saltei em terra Meu navio ficou no mar Saltei em terra Meu navio ficou no mar De longe vejo uma faixa azul Seu moço perguntou quem era Sou o marujo filho de Tadá Oxum Seu moço perguntou quem era Sou o marujo filho de Tadá Oxum Saltei em terra Meu navio ficou no mar Saltei em terra Meu navio ficou no mar De longe vejo uma faixa azul Seu moço perguntou quem era Sou o marujo filho de Tadá Oxum Seu moço perguntou quem era Sou o marujo filho de Tadá Oxum Saltei em terra Meu navio ficou no mar Saltei em terra Meu navio ficou no mar De longe vejo uma faixa azul Seu moço perguntou quem era Sou o marujo filho de Tadá Oxum Seu moço perguntou quem era Sou o marujo filho de Tadá Oxum Saltei em terra Meu navio ficou no mar Saltei em terra Meu navio ficou no mar De longe vejo uma faixa azul Seu moço perguntou quem era Sou o marujo filho de Tadá Oxum Seu moço perguntou quem era Sou o marujo filho de Tadá Oxum Remarca a canoa Remarca a canoa Remarca a canoa Devagar Esta canoa só foi feita Pra mate em Parangola Remarca a canoa 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 É uma canoa, devagar, essa canoa só foi feita pra Martim Parangola. Eu, marinheiro, eu não sei. Eu não sei porquê, toda madrugada eu sonhei com você. Seu marinheiro, eu não sei porquê, toda madrugada eu sonhei com você. Marinheiro é bom, bom nesta corrente, só um marinheiro pra salvar toda essa gente. Marinheiro é bom, bom nesta corrente, só um marinheiro pra salvar toda essa gente.